Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O setor público consolidado, que é formado pela União, estados e municípios, registrou em outubro o superávit primário de R$ 4,8 bilhões. O resultado foi influenciado principalmente pelo governo central, que inclui a Previdência Social, o Tesouro Nacional e o Banco Central. E também registrou resultado positivo pela primeira vez desde abril. O presidente Michel Temer recebeu hoje o apoio dos micro e pequenos empresários em relação à reforma da Previdência. No encontro com o presidente do SEBRAE, a FIFI Domingos, foi tratado ainda sobre o programa de parcelamento de dívidas tributárias, o REFIS para o setor. Os atacadistas de distribuidores, material de construção, lojistas de shopping, as associações comerciais, o clube de dirigentes lojistas, enfim. São quase 5 milhões de micro e pequenas empresas que se aglutinam em torno dessas entidades. E elas estão fazendo um esforço de comunicação para se comunicar com os deputados na sua base. Quer dizer, não é conversar em Brasília com o deputado. Ele recebeu uma mensagem da sua base dizendo, pode votar a Previdência que nós damos apoio. Porque o medo do parlamentar é votar e ser criticado pelos adversários. E ninguém se manifesta a favor. Então, é um conforto que eles passam a ter para esse esforço da reforma previdenciária. No fim, eu só avisei a ele que nós estamos mobilizados no Congresso para apoiar o REFIS das micro e pequenas empresas para evitar que 600 mil delas sejam alijadas do Simples por não conseguirem pagar os tributos. A nova lei de adoção deve agilizar os processos para garantir um novo lar a crianças e adolescentes que vivem em abrigos e orfanatos. Sancionada este mês pelo presidente Michel Temer, a legislação agora dá preferência para interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças. Também terá prioridade quem quiser adotar adolescentes com alguma deficiência ou doença crônica. O ano era 2008. Esther ainda nem tinha nascido, mas Mara e Osmar já sabiam que era ela. A mãe biológica tinha deficiência auditiva e resolveu entregar a menina ainda no ventre para adoção. O casal sabia das chances de Esther nascer com problema na audição. Um detalhe que não fez diferença. Qual o nome do papai? Poupa. Isso. E o nome da mamãe? Mãe. Na mesma época, Osmar e Mara conheceram Marcela. Ela tinha 14 anos e havia sido deixada no orfanato há 5 anos pela mãe dependente de álcool. O casal estava em busca de realizar um sonho ainda do tempo em que namorava, adotar um filho. No meio do caminho vieram os herdeiros biológicos e a decisão de levar Marcela e Esther para casa foi acertada em família. O processo de adoção, eu gosto muito de enfatizar isso. Não é um processo do pai e da mãe, é um processo da família. Se a família não adotar, você não vai ter sucesso no exercício da paternidade ou da maternidade. Na reunião de família, todos optaram por adotar as duas. A família da Mara e do Osmar escolheu um caminho diferente da maioria ao adotar uma criança com surdez e uma adolescente negra. Há hoje no país quase 42 mil pessoas interessadas em adotar e 8.200 crianças e adolescentes aguardando uma família. Uma conta que poderia ser fácil de fechar, mas que não é bem assim. 80% desses disponibilizados são pré-adolescentes e adolescentes. As famílias que se habilitam de uma forma geral optam pelo chamado perfil clássico de criança desejada para adoção. Qual seja? Uma criança de zero a no máximo dois anos, saudável, sem irmãos. De janeiro a outubro deste ano, 1.143 crianças e adolescentes foram adotados no país. No mesmo período, 177 crianças e adolescentes com deficiência ou alguma doença crônica ganharam um novo lar. Agora, com a nova lei de adoção, quem quiser adotar crianças ou adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde, vai ter prioridade na fila. O mesmo vale para interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças. A nova lei também estende às pessoas que adotam as mesmas garantias trabalhistas dos pais sanguíneos, como licença maternidade, estabilidade provisória após a adoção e o direito de amamentação. O texto reduz de seis para três meses, o período máximo em que a justiça deve reavaliar a situação da criança que estiver em abrigo, orfanato ou em acolhimento familiar. E traz uma garantia para as mães que entregam voluntariamente o filho para adoção, o direito ao sigilo. Outra mudança está no estabelecimento de prazos para a conclusão dos processos de habilitação de pretendentes e de adoção. Uma família que deflaga um processo de habilitação visando uma adoção tem o direito de ver esse processo concluído em 120 dias, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez por igual período. Marcela tem hoje 24 anos. As dificuldades da infância e da adolescência ficaram para trás quando ela encontrou Mara e Osmar. E deseja que outros menores tenham a mesma sorte. Todo mundo pode ter o seu lar, né? Por mais que não seja com uma família mesmo, com a sua família de sangue, mas pode ter a sua família, igual eu tive, né? O governo federal cumpriu o compromisso assumido com as escolas de samba do Rio de Janeiro e vai destinar oito milhões de reais para o carnaval de 2018. O valor será repassado pela Caixa Econômica Federal via lei Rouanet. O anúncio foi feito pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Mais do que diversão, o Carnaval do Rio de Janeiro é responsável por injetar cerca de dois bilhões de reais na economia do Estado. E para que a festa não pare, o Ministério da Cultura anunciou que vai ajudar as escolas de samba do Rio. O governo vai repassar oito milhões de reais para as escolas através da Lei Rouanet. Para isto, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro precisa se adequar às exigências da lei, criada para promover as expressões culturais nacionais por meio de incentivos fiscais. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou a importância do evento para a retomada da economia e do turismo. É um dinheiro que flui por toda a sociedade envolvendo diversas atividades, não apenas hotéis, não apenas bares e restaurantes, mas, enfim, transporte, fornecedores dos mais diversos tipos e tal, até aquele camelô que está ali vendendo a sua cervejinha para quem está no entorno do sambódromo, ou quem está chegando para o desfile, ou quem está participando ali das outras atividades correlatas. Enfim, irriga a economia como um todo, chegando realmente a muita gente. O recurso é fruto de meses de diálogo entre o governo e representante das escolas de samba, que tiveram cortes de verbas repassadas pela Prefeitura do Rio, que enfrenta uma crise financeira. O governo federal entendeu que ajudar o Rio de Janeiro a sair da crise, inclusive por meio do apoio ao Carnaval, mas não só, a uma série de outras atividades, segurança pública, recuperação fiscal, ações sociais, etc., era uma maneira de não apenas ajudar o Rio, mas ajudar o Brasil, porque o que acontece no Rio repercute positivamente ou negativamente, como eu disse, pelo resto do país. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto